Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acho que você pisou no cocô Pisou, você pisou, né? Pisou feio A gente já conversa, tá bom? Tá Pode sentar Obrigado por ter passado De nada Qual que é o nome do seu marido? Roberto Obrigado, viu? Obrigado, viu? O negócio tá feio, seu nome Mas tá de máscara, mas tá ruim mesmo assim? É, tá Tá muito ruim Tá me dando ânsia Não, 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 não se preocupa não Não tá tão ruim, né? Tá não Qual que é o seu nome? Débora Você veio com quem, Débora? Com o meu menininho Ó, tá ali Olha que legal Bonito ele, né? Bonito ele, né? Tá bonito, lindo, viu? Tá tranquilo, né? O cheiro, não tá? Tá Tipoinha Piu, tá tranquilo Aham A gente já conversa Tá, não, eu vou ficar aqui Regiane, né? É isso Débora, né? Isso Você já tinha sido viruzada? Não Tá gostando do show? Muito Muito A gente já conversa, tá bom? Ah, tá bom Tá bom Obrigado, viu? Bonitinho também Tchau